E aí rapaziada que assistiu Aftermath, estamos de volta, eu sou o Fabrício e hoje um vídeo aqui no canal que não tem há muito tempo vamos fazer um review e o jogo de hoje meus amigos é esse aqui ó o Westerner Legends do designer Hervé Lemaître Lemaître Pessoal que fez francês, bota nos comentários como é que é em francês o nome dele lançado no Brasil pela Conclave Editora é um jogo de 2 a 6 jogadores e uma partida completa vai levar uns 90 minutos mas isso depende muito do que você definir ali como legendary points quantos pontos de lenda você vai disputar naquela partida e as mecânicas do jogo são aposta, force sua sorte, pegar e entregar e sistema de pontos de ação mas antes de falar qual é a pegada do jogo eu quero agradecer os apoiadores do Aftermath no PicPay uma galera que contribui mensalmente com a nossa criação de conteúdo lembrando que se você quer se tornar um apoiador do Aftermath vai no PicPay e procura por AftermathBG e escolhe qualquer um dos 3 planos que vocês ajudam a gente absurdamente e todo mês tem sorteio para quem é apoiador do canal tem cupom de desconto em loja, em acessório, bolsa, um monte de coisa bacana e também quero agradecer aos nossos patrocinadores regulares aquelas empresas que confiam no nosso trabalho a Estante 42 que é uma loja física e virtual então você pode ir no site deles, comprar o seu jogo que o Lucas vai embalar com todo carinho do mundo e despachar para você em qualquer lugar do Brasil a Turnus que faz a bolsa irada que eu sorteio todo mês para os apoiadores do canal um monte de camisa bacana, caneca, porta-dado de couro que não rasga só coisa bacana relacionada ao hobby e a Gorilla 3D que imprime um monte de componentes para deixar o seu jogo bonitão em cima da mesa na descrição do vídeo tem um link para todos eles vai lá dar moral para quem dá moral para o canal e qual é a pegada do jogo? cada jogador vai ser um personagem do oeste selvagem norte-americano aquela expansão para o oeste americano onde saia no tiro com o índio índio ajudava índio, índio ajudava branco, branco com branco, branco com índio todo mundo saia na porrada lá, o couro comia e era para pegar pipita de ouro, levagado tem um monte de jogo baseado nisso aí e o Western Air Legends veio para você ser o protagonista dessa história e que você pode seguir o que a história disse ou até fazer de uma forma diferente o que dá uma característica bem interessante para o jogo que você pode ser, em cada partida, você pode jogar com um personagem e ele ser bandido e na outra partida ele fazer ações que ele seja dentro da lei enfim, é um jogo que te dá várias opções de rejogabilidade vamos para o bloco 2 onde eu explico as regras e mostro os componentes e depois eu venho para as considerações finais cada jogador vai receber um tabulôzinho desse onde vai colocar os seus itens, a montaria, a grana guardar essas cartas de pôquer e colocar a sua carta de personagem essa carta de personagem é randômica, sorteada entre os jogadores cada um vai receber duas cartas dessas você vai escolher uma para ficar eu no caso escolhi aqui a State Coach Mary Fords a primeira afro-americana mulher que faz entrega, meu irmão, no faroeste ou seja, chapa quente total aqui diz qual é o poderzinho especial dela quando ela chega a 5 de fama tem que ficar ligado nisso que o track aqui embaixo, então quando chegar a 5 de fama ela passa a ter esse poder que é no início do turno ganhar 10 dinheiros e após ter contribuído para uma carta de história ganhar mais 10 dinheiros são as cartas de histórias que estão ali sempre que você completa alguma coisa que está naquela carta de história você põe um marcadorzinho ali e você participa do benefício contando aquela história isso é muito irado no jogo atrás tem a historinha dela por isso que eu sei que ela é o que ela é diz aonde ela começa então a localização inicial dela é ao redor do salão aqui em Dark Rock e dá o bônus inicial vai começar com 10 dinheiros uma carta de pôquer e uma espingarda vou pegar o 10 dinheiros e já vou colocar 10 dinheiros aqui e mais uma vez lembrando que cada jogador vai ter um setup diferenciado no tabuleiro com itens ou seja, rejogabilidade e cavalar no canto esquerdo do tabuleiro tem a trilha de justiça e a trilha de procurado porque nesse jogo você escolhe se você vai fazer coisas boas ou coisas ruins e você vai andar naqueles treques e como é que funciona a dinâmica do jogo? no tabuleiro você tem regiões e tem as lojas, os locais de cada região tem lugar que não tem nada que você só vai se movimentar e tem lugar que possui algum tipo de loja delegacia, banco que se você gastar uma ação ali vai fazer o que aquele ambiente diz que faz então no seu turno é muito simples você vai verificar se você tem alguma carta que diz que tenha efeito no início do seu turno e depois você vai escolher receber 20 dinheiros você pega 20 dinheiros aqui ou duas cartas de pôquer que é o baralho de pôquer que você tem que são cartas que te permitem fazer ações extras durante o jogo e também você pode escolher pegar só 10 dinheiros e uma carta de pôquer e botar na sua mão depois disso você vai fazer o seu setup que é escolher qual é a arma e qual é a montaria que você vai usar nesse turno sim, você pode ter mais de uma arma e mais de uma montaria mas você só pode usar um setup desse por turno depois disso é muito simples você tem 3 ações para fazer dentre elas é mover fazer a ação do local caso você esteja parado em algum local desses fazer uma ação da carta de pôquer se você tiver uma carta de pôquer cuja tem a opção de ação por exemplo, ação saque 3 cartas de pôquer eu posso gastar uma ação para jogar essa aqui e comprar 3 novas cartas de pôquer lembrando que elas são importantes que essa numeração é que vai fazer você fazer a resolução dos combates e conflitos no jogo a outra é fazer uma ação de luta que não é bem só lutar você pode prender, duelar ou roubar outro jogador que esteja no mesmo espaço que você e dependendo desse tipo de ação que você for fazer vai ter um benefício ou um prejuízo para você perdendo ou pontos de lenda ou ganhando pontos na trilha de justiça e na trilha de procurado e vice-versa lembrando que essa ação só pode ser executada se você estiver no mesmo local que outro jogador quando você for mover você tem que ficar ligado porque existem linhas que separam os espaços aqui tem as regiões que são as bordas mais grossas o tracejado vermelho são locais que você não pode passar beleza e as linhas fininhas que definem você estando aqui você está ao redor do salão então você pode chegar e fazer a ação de salão estando em qualquer um desses três já no banco você tem que ficar exatamente aqui aqui no armazém onde você pode comprar itens para você você pode estar em qualquer um desses três espaços aqui lembrando que nessa versão do jogo o item do armazém mudou com relação ao que está na ficha lá de regras do jogo esses marcadores é onde vai nascer bandidos para você colocar e eles moverem causar conflito no jogo é como se fosse uma inteligência artificial do jogo e aqui tem as outras construções que é o escritório do doutor para você curar o cabaré outro armazém e outro salão aqui embaixo tem a linha férrea onde você vai entregar os gados e os gados você pega aqui em cima tem dois lados tem os gados verdes e os gados azuis e quando você vem aqui pegar um gado você pega uma fichinha dessa e essa fichinha vai te dar algum benefício quando você entregar ela aqui embaixo existem cartas e montarias que te permitem carregar mais de um gado e o que você ganha estando em cada lugar? quando você faz uma ação no salão você vai jogar uma partida de pôquer você vai apostar 10 dinheiros e vai sacar uma carta de pôquer e outros jogadores na mesma cidade ou seja, Red Falls ou Dark Rock podem se juntar à partida pagando 10 dinheiros para poder sacar uma carta e participar e aí meu amigo é pôquer como você conhece eu sou muito ruim de pôquer não entendo nada mas você tem que fazer aquelas combinações lá para ficar bonito mas se você é que nem eu que não sabe fica tranquilo que no manual tem a sequência para te dizer qual é se você vencer você vai ganhar 50 dinheiros de todas as apostas feitas ou seja o 10zinho que cada um colocou e se for no seu turno ou seja se você ativou ali o salão você ganha um Legendary Point o Rancho que é onde você pega o gado você vai pegar a fichinha de gado ela vai ficar quietinha com você ali você pode roubar o gado que é pegar o gado em um rancho e entregar no outro você vai ganhar um ponto de procurado e a recompensa que tiver na ficha mas não gasta uma ação para isso lembrando que se você roubou você sobe na trilha de procurado lá e aquilo pode ser bom ou ruim dependendo do jogo a estação ferroviária como eu falei para vocês é onde você vai entregar o gado na boa sem ser roubo você vai descartar a ficha do gado vai ganhar o que está atrás e vai ganhar um ponto de justiça e também não gasta uma ação por causa disso ou seja é a mesma coisa que você entregar no outro lugar só que numa você vai ganhar ponto de procurado porque você é bandido e na outra você vai ganhar trilha de justiça porque tu é um cara maneiro o armazém que é a ferradura ou no manual é um barrilzinho você pode comprar ou aprimorar os itens que você tem só tem que ter grana para isso por exemplo essa espingarda ela custa 30 se você não começar com ela tu vai ter que juntar 30 dinheiros e ir lá para poder comprar mas nessa hora você pode chegar pagar aqui o custo dela de 30 reais que está aqui em cima e ganhar o outro lado dela que é o nível avançado e de quebra você ganha um ponto de lenda que é andar aqui embaixo a mesma coisa acontece se você tiver uma montaria por exemplo o Mustang ele me move 4 mas se eu fizer um upgrade dele eu pago mais 50 dinheiros então vou pagar mais 50 aqui para virar para o outro lado ele passa a mover 5 eu vou mover muito mais rápido e ele me dá 2 Legendary Points no final do jogo o Cabaré que é aqui essas mascarazinhas do teatro eu vou lá e eu vou ganhar 1 ponto de lenda para cada 30 dinheiros que eu gastar lembrando que você tem limite na mão de 120 dinheiros então às vezes é bom vir no Cabaré e gastar uma graninha para ganhar ponto de vitória no banco eu ganho 20 dinheiros e 1 Legendary Points para cada pepita de ouro depositada qual é a da pepita de ouro? eu tenho nos dois lados do tabuleiro o ícone de mina o outro ícone está aqui embaixo do tablô mas esse está aqui quando eu venho aqui eu vou rolar esses dados para fazer a prospecção para achar ouro ou não se eu tiver ouro eu entrego aqui eu vou ganhar 20 dinheiros e ponto de lenda porém eu posso vir no banco e assaltar se eu fizer isso eu vou lutar contra o guarda que aí tem uma cartinha que é a carta da inteligência artificial que vai jogar comigo mas a regra é a mesma vai ter aquele esquema dos naipes para ver quem tem mais e quem ganha se eu perder eu ganho só um ponto de procurada eu fico passando vergonha todo mundo fica sabendo que eu sou bandido e eu não ganho dinheiro nenhum no escritório do doutor eu pago 10 dinheiros para curar meus ferimentos e eu compro uma carta de poker para cada ferimento curado lembrando que quando eu vou tomando ferimentos eu vou marcando aqui embaixo e isso limita a quantidade de cartas que eu tenho na mão agora como é que funciona o espaço da mina eu vou jogar os dados eu vou rolar os dados aqui e ele vai me dar pô aqui foi um baita rolamento eu vou pegar duas pepitas de ouro vou pegar duas marcaçõezinhas dessa e vou colocar aqui ó no meu tabulôzinho para marcar que eu tenho duas pepitas eu posso carregar até quatro pepitas normalmente só que aqui você tem a opção também de ganhar 10 dinheiros tem essa opção que você ganha 10 dinheiros e rola o dado de novo e tem um x que você não ganha nada o jogo termina de acordo com a configuração dos jogadores você pode marcar 15, 20 ou 25 você marca isso no início do jogo para o pessoal ter noção de quantos pontos de lenda você tem que fazer para acabar a partida terminando a partida você vai contar os pontos de lendas que você tem em cartas ou na sua mão e vence quem tiver mais qual é a minha dica para quem vai jogar o Westerners Legends pela primeira vez fica ligado nos objetivos fica ligado no poder que o seu personagem já tem para tentar otimizar ele da melhor maneira possível lembrando que os poderes especiais só começam a valer quando você chega a 5 pontos de lenda então as vezes vale a pena você fazer um rush para chegar logo ali e poder começar a usar esse poder especial e tirar essa certa vantagem mas o mais importante do jogo é rolar meio que uma marcação entre os players para não deixar o jogo correr solto por exemplo se todo mundo fizer o combinho de pega gado entrega gado lá embaixo pega ouro entrega gado no banco você vai farmar ponto e dinheiro muito rápido se você não confrontar isso se vocês não baterem de frente se você não pegar um cara que está como foragido como bandido e botar o xerife atrás dele o jogo vai correr muito fácil e é bem provável que o cara que tem um pouquinho mais de sorte e que acerte mais a movimentação ou por exemplo no tile que tirou do boi a vantagem que vem ali deu uma vantagem de pontos para ele é o cara que vai ganhar então é um jogo que você não pode deixar de prestar atenção no que está acontecendo o ideal é que você sempre esteja num lugar que você possa executar uma ação ou no início do seu turno ou no final do seu turno ativando uma das construções então a minha dica é essa você tem que ficar ligado no jogo marque não deixe ninguém disparar fica ligado nisso cumpra seus objetivos então tem que ficar nessa marcação tem que prestar essa atenção mais do que em qualquer outro jogo normal e agora o que eu achei do jogo para começar a minha nota é 8,5 eu gostei muito do Westerner Legends e eu vou começar falando o seguinte eu joguei duas partidas físicas dele uma na Game of Boards foi eu Dan Pasquim e LPP e depois joguei uma na casa do Elson se eu não me engano com o Elson e com o Dan e com mais alguém foram duas partidas físicas na primeira talvez por eu estar numa loja num sábado à tarde e ter muito falatório eu acabei não entrando muito no mundinho do jogo que é uma parada que eu falo em todos os meus vídeos que eu quando entro no mundinho do jogo eu gosto ainda mais dele mas eu não entrei tanto assim no mundinho mas eu achei o jogo com uma ideia bacana mas não era um jogo 8,5 por exemplo eu daria no máximo nota 8 pra ele ali pelo que eu achei depois eu joguei no Dan e a coisa ficou mais maneira aí recentemente durante a pandemia eu joguei no Tabletop Simulator com o jogo Braga e mais de dois amigos nossos mas a gente jogou a versão do Tabletop Simulator tipo assim ganhou um espaço de vez no meu coração é um jogo que me chamou muita atenção pela liberdade que você tem foi até pauta de um programa nosso no início da pandemia onde eu fiz com o Davi Coelho e com o Carlos Couto com o Kaká sobre jogos de mundo aberto será que nós vamos ter jogos de mundo aberto no sistema de tabuleiro que a pessoa pode fazer o que ela quiser o Westerners Legend ele tem um pouco essa pegada ele não te dá a liberdade que um jogo eletrônico dá mas você tem aquilo em cada partida você pode escolher um caminho que o seu personagem vai seguir ele vai ser bom ele vai ser mal ele vai participar da história eu acho muito bacana aquele esquema do jogo onde você cumpre objetivos históricos bota um marcadorzinho em cima daquela cartinha se a cartinha tiver completada ela vira e alguma coisa acontece eu acho isso muito maneiro eu sou muito fã de cartas de evento que fazem o jogo mudar a versão nacional veio com alguns erros de tradução veio com alguns problemas de iconografia que a Conclave já se manifestou já explicou o lance da iconografia que é com relação a uma expansão e por aí vai eu entendo o mercado o mercado consumidor ficar puto com isso de porra erro no jogo erro no jogo é um jogo tracado dos 400 reais e vem com o erro do manual mas eu sou bem sincero com vocês esse erro não diminui nada a grandeza do jogo não diminui a experiência que tem ali você vai ler a regra ali você pode ter alguma dúvida com relação a regra mas você vai em qualquer local com informação sobre o jogo que você consegue sanar essa dúvida ele é 8,5 mesmo tendo esse problema e pra mim o Western Legends ele começa a trazer pro cenário de jogos tabuleiros essa categoria de lá fora eles chamam de Adventure Game no BGG pelo que eu procurei uma vez esses jogos de aventura de você poder ir fazer, ter liberdade de fazer o que você quiser eu quero mais jogos assim então rapaziada a gente vai ficando por aqui se você é novo no canal já se inscreva que ajuda a gente absurdamente lembrando que temos lives todos os dias lá naquele canal Roxinho aquele outro lugar vai lá assiste a gente joga jogo de tabuleiro joga um monte de coisa lá, tá sempre batendo papo com a galera cola lá todos os dias a partir das 9 horas ou antes ou depois depende da internet mas a gente tá lá vai lá segue no Aftermath se você tiver seu Amazon Prime escorrega a sua assinatura que é gratuita pra você mas que me ajuda muito na criação de conteúdo e não esquece de curtir esse vídeo compartilha pra ajudar na divulgação beijo forte abraço se sair de casa usa máscara até mais